Em mais uma apreensão que chama a atenção pela quantidade, a polícia prendeu 708 quilos de droga na zona norte da capital. A carga foi avaliada em 2 milhões de reais. A repórter Maritana Santos tem os detalhes. Maritana. Foram 648 quilos de maconha e 60 quilos de cocaína. A droga foi encontrada em um carro de luxo em uma residência no conjunto Vila Nova, zona norte de Manaus. Foram presas três pessoas, dois homens e uma mulher. Uma espingarda com a numeração raspada também foi apreendida. A polícia chegou até os bandidos por meio de uma denúncia anônima. A droga seria para abastecer a capital nesse fim de ano. Os três acusados foram presos e vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, falsidade ideológica e porte ilegal de arma. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Maritana. E a Açã, com a ajuda da Polícia Militar, começou hoje a Operação Natal Seguro nas saídas da cidade. Cerca de 27 mil passageiros devem usar os transportes rodoviário e fluvial neste fim de ano, com destino aos municípios do interior do estado. A Açã realiza durante toda a semana a Operação Natal Seguro, que vai intensificar as fiscalizações. 15 mil devem usar o transporte rodoviário intermunicipal nos próximos dias. E quem vai usar o transporte fluvial é bom ficar atento à segurança. A previsão do Porto de Manaus é que 55 embarcações devam sair da capital rumo aos municípios até o dia 31. 1.400 crianças receberam brinquedos no encerramento da feira Um Amor de Natal no Centro de Convenções Vasco Vasques. A feira teve início no dia 30 de novembro. Durante os oito dias de evento, aproximadamente 25 mil pessoas passaram por aqui. Hoje, o governador do estado fez a entrega de 1.400 presentes doados às crianças carentes por quem visitou o local. 1.400 crianças vão receber hoje o brinquedo que pediram nas cartinhas, né? Vamos fazer o bem e a alegria dessas crianças todas. Eu me sinto, assim, muito feliz. Para as secretarias envolvidas na organização, o evento já faz parte do calendário do estado. Nós abraçamos essa ideia da primeira-dama. Fazer a diferença na vida dessas crianças. E quem ganhou o presente, o sorriso foi assim. Ganhou só um carrinho ou ganhou mais coisas? Eu ganhei meia, sapato, calça. E o Natal vai ser pra lá de especial. Se você crescer, você vai ter um carro assim? Sei, se Deus quiser. E o sonho? O sonho. E o carro pequeno vai ter um grande? Eu sei, tanto faz o que Deus me der. Feliz Natal! E a Prefeitura de Manaus lançou um pacote de modernidade para facilitar o acesso dos contribuintes. Os atendimentos da CEMEF vão ser feitos pela web, call center e até smartphone. O novo portal da CEMEF vai oferecer mais de 150 serviços ao cidadão. E a ideia é acabar, começando pela Secretaria de Finanças, acabar com o papel, com a papelada na Prefeitura. E com isso, almejar arrecadações melhores, atendimento mais digno e mais rápido aos cidadãos, aos contribuintes. Outra novidade é a linha 156, exclusiva para orientar e tirar dúvidas dos contribuintes. Nós investimos ao longo do ano de 2014, cerca de 5 milhões de reais no desenvolvimento de todo esse trabalho, na melhoria dos nossos hardware, na aquisição de alguns softwares, na trazida de toda essa tecnologia. Nós esperamos crescer a nossa arrecadação em pelo menos 40 milhões de reais, fruto desse trabalho. Um aplicativo para celulares com sistema Android e iOS também pode ser baixado na página da CEMEF. Para ter acesso, o contribuinte deve fazer um cadastro prévio e liberar o login nas centrais de atendimento da CEMEF ou nos packs da cidade. E no sábado teve a última edição do Agora é Festa na Ponta Negra. Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. E aqui, local escolhido para a terceira edição do Agora é Festa na última noite de sábado. A expectativa é de sucesso total, como foram as outras duas edições, né? Por trás das câmeras, no comando, diretores que montaram estruturas de TV em instantes. A gente está nesse corre-corre daqui, mas daqui a pouquinho está tudo prontinho para a gente levar o melhor dessas bandas, dessas atrações para o pessoal de casa. O fim de ano é hora de festa, então está todo mundo, todo mundo trabalhou empenhado aí para resolver isso. E aí espero que seja, todo mundo goste, que aproveite como foi na Zona Leste, como foi na Praça 14 e que seja um sucesso aqui na Ponta Negra também. Os apresentadores do programa Agora fazem as honras da casa. E em meio a toda essa diversão, como andar daqui de cima do palco, essa multidão, não é fácil. Amaral e Márcia já estão aqui. Terceira edição de sucesso total do Agora é Festa. Esse é um momento muito especial, Tatiana, para a gente, para os seus espectadores, que têm a oportunidade de interagir aqui conosco. E é um momento também de a gente dar um feedback, poder dar aquele abraço, aquele carinho que eles dão todos os dias para a gente. Um Natal e um ano novo, encerrando o ano com Agora é Festa. Isso foi uma realização, não somente do Grupo em Tempo, não é Márcia, mas também de uma grande história do programa. Uma realização maravilhosa, porque todos os dias a gente faz o programa lá dentro do estúdio, com os meninos, e sempre brincamos com todo mundo que está na redação, por causa dessa vontade que a gente tem de encontrar pessoalmente, todo mundo que assiste o programa. Entre uma banda e outra, prêmios e muita diversão. É isso aí, mas as próximas edições do Agora é Festa vão rolar em 2015 com datas certas. A primeira em fevereiro no Carnaval. A segunda, Dia das Mães em maio. A terceira para os pais em agosto e fecha em dezembro. A seguir, caso Denise Silva, advogado da suposta mandante Marcelane Schumann, pede suspensão da prisão preventiva para aquela retorne dos Estados Unidos. Que corpo de homem esquartejado é encontrado em uma mala no Tarumã, zona oeste de Manaus? É já, já. Tchau. 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 Tchau.